Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui rapidamente pra dizer que eu vou fazer uma série mostrando cada objeto que eu comprei da Ulanzi e um especial no final, hein? Então, vão ter mais vídeos semana que vem, porque vai ser uma minissérie e eu quero fazer uma coisa mais corrida pra voltar ao canal com as dicas de antes, né? Pra não ficar só nisso também. Então vocês pediram e eu tô fazendo esses vídeos aqui. Preparei esse cenário aqui, improvisei. Tá uma bagunça. Tem um amiguinho ali que resolveu participar. Estou com medo dele. Então não deixa de ver o próximo vídeo que deve ir ao ar ainda essa semana. Se eu não me engano, sexta-feira. Tchau. 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 Obrigado.